Aaaaaaah! Aaaaaah! As pequenas vozes de dentro da sua cabeça Te conhecem profundamente A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos E tá tudo indo muito bem Mas todos mudam com o tempo O que é isso? Aaaaaah! O que foi? Galera, vamos espaciar o lugar Bora? Demolir! Aaaaaah! Demolir? O que tá rolando? Aaaaaah! Quem é esse povo? Aaaaaah! Que loucureta! Não pode! Não pode! Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo! Certo pra quê? Em breve... Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Nem releio Laranja é um horror Não olha pra mim Oi, pessoal! Aaaaaah! Oi, gente, eu sou ansiedade Onde eu ponho isso? Uma nova emoção Ei! Ai, desculpa! A gente queria tanto criar uma boa impressão e eu... Como assim? A gente! Divertidamente 2 O filme para sentir tudo em 2024 Em breve, nos cinemas Tchau! Tchau! Tchau!